Ouvindo em pirancas margens 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 de Barra Mansa. Ao longo de sua carreira, trabalhou como advogado sindical, com destaque para o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o SEP, e para o Sindicato das Domésticas, ambos em Volta Redonda, e também foi professor. Desde 1996, é defensor público do Estado do Rio de Janeiro, com importante atuação na defesa de direitos fundamentais junto às comunidades tradicionais, às cooperativas e associações de catadores e catadoras de material reciclável, e outros grupos vulneráveis. Desde muito jovem, o doutor João Elvesio fez a opção de defender os mais necessitados. Nascido em São Miguel do Anta, Minas Gerais, em 25 de abril de 1963, mudou-se ainda criança para a Volta Redonda, com os pais, irmãs e irmãos. Desde 1968 até 1995, residiu na região Vila Brasília e conviveu de perto com as carências da população. Católico, foi membro da comunidade eclesial de abaixo da Igreja São José Operário, na Vila Brasília, desde muito jovem, e atuante pela Teologia da Libertação. Ajudou a organizar o povo nas suas lutas, seja nas associações de moradores, seja nos sindicatos de cras, ao lado de lideranças, como Dom Valdir Caleiros, e ao lado do ex-deputado estadual Rosalice Fernandes e o ex-deputado estadual José Valente Pereira. Vontade e disposição nunca faltaram, mas precisava de formação para avançar ainda mais em seus propósitos. O curso de direito veio a calhar. Defensor público nato foi atrás do seu sonho e formalizou o que já era um fato, tornando-se um grande profissional e, ao lado dessa trajetória, manteve-se fiel a seus princípios humanos, encarnando a verdadeira essência da defensoria pública. É casado com a senhora Elisete, companheira de todas as lutas e pai de Pedro Henrique e Maria Carolina. Devido à importância do trabalho desenvolvido pelo doutor João Elves, em prol da justiça e dos menos favorecidos, é com imensa alegria que prestamos hoje, doutor, este reconhecimento e agradecimento, em nome de toda a população de Volta Redonda e do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Convido para fazer o uso da palavra a senhora Georgina dos Santos. Eu vou ficar em pé, viu? Boa tarde a todos, que acho que já deu meio-dia. Então, quando o Jari fala, o deputado estadual Jari fala, o João Elves, nós, de Volta Redonda, a gente fica um pouco assim, estranhamente, porque, para nós, a população de Volta Redonda é o nosso Joãozinho. Nós sempre conversamos assim, falando Joãozinho. Em respeito ao João Elves, eu começo falando do Joãozinho, aquele rapaz que chegou lá na antiga sede da CUT para ajudar a associação das empregadas domésticas, que, na época, a gente não tinha um advogado, uma pessoa que nos orientasse. E tínhamos duas irmãs que era e é fã dele até hoje. Então, o que aconteceu? Ele ficou conosco, um período da associação, nos orientando, nos dando força, coragem e resistência, porque éramos uma empregada doméstica muito fragilizada, porque a cidade de Volta Redonda era muito sindical, muito política, e a associação só tinha mulheres. E o Joãozinho chegou para reforçar. E sempre nos ensinou, não desistam nunca da luta, porque o mais importante é a luta, é você lutar pelas trabalhadoras domésticas. Foi o que o Joãozinho fez. E, no caminhar, ele foi se aprimorando com outros movimentos populares. Então, se eu falar aqui que eu agradeço ao João Elves, ao Joãozinho, pela associação, pelo nosso trabalho, pelo trabalho dele, em respeito a outras categorias, eu tenho que agradecer a população, o movimento popular, que ele sempre esteve presente, na alegria e na tristeza, sempre junto, apoiando, ajudando a gente, ajudando os outros movimentos, na luta, ensinando, ensinando que era o mais importante, porque, na época, os movimentos populares tinham muitas mulheres, e era muita discriminação. Uma mulher vai para a rua, sindicato, uma mulher vai cair na vida sindical. Então, todas as vezes que tinha compromisso de rua, sempre a gente estava lá presente, o Joãozinho nunca estava ausente. Até hoje, nós fizemos trabalho de sexta-base na pandemia, o Joãozinho sempre presente, nos dando força, coragem e resistência. Isso é mais importante. Então, eu quero agradecer aqui ao deputado Jari, em nome de toda a categoria do trabalhador doméstico, porque hoje eu comuniquei à federação que estaria aqui, a FENATRAT, nesse evento. Agradecer a você, Jari, pelo incentivo, pela nossa luta e pelo nosso respeito que eu tenho por você, como deputada estadual da cidade de Volta Redonda. A gente fala do Estado, mas de Volta Redonda. E ao Joãozinho, eu não tenho o que falar dele. Ele foi aquela pessoa que foi crescendo, foi pegando muita sabedoria. E não ficou só com ele essa sabedoria, ele distribuiu, todas as meninas aqui, distribuiu a sabedoria dele, distribuiu todo aquele saber que era necessário. E por sermos somente mulher, nós tínhamos ali um amigo, Joãozinho, um João Helvestre advogado, um João Helvestre defensor, que até hoje ele nos ajuda, nos apoia. Então, é merecido, Jari, em nome de todas as trabalhadoras domésticas, todo o movimento popular de Volta Redonda, é merecido, viemos conversando no caminho, é merecido essa medalha. Medalha de Tiradentes não é para qualquer um, não, gente. É uma medalha importantíssima. E, justamente, Jari deu a quem merece. Muito obrigada, Jari. Obrigado, senhora Georgina dos Santos. Agora convido a doutora Juliana para poder fazer uso da palavra. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar mesmo a senhora Georgina dos Santos, representante do Sindicato dos Empregados Domésticos de Volta Redonda, que tanto representa na vida do João. Minha querida amiga Patrícia Cardoso, minha DPG, companheira, colega, mais de 30 anos. Eu cumprimentaria todos os defensores na sua pessoa, mas hoje eu vou deixar para cumprimentar todos os defensores e defensoras na pessoa do homenageado. Meu querido colega, João Elvésio, na pessoa de quem cumprimento todos os defensores e todas as defensoras públicas do Estado do Rio, excelentíssimo deputado Jari Oliveira, na pessoa de quem eu cumprimento todos os deputados e deputadas do Estado do Rio de Janeiro. e quero dar os parabéns por ter homenageado o João com essa maior comenda do Estado do Rio de Janeiro, que é merecidíssima. Vou falar com todo o meu coração, João. Eu digo que a defensoria... 30 anos na defensoria, muitos afetos a defensoria me proporcionou, e você é um deles, um afeto que eu trago muito no coração. E eu e o João nos conhecemos na luta classista, lá na Adperge. Fomos a dois fóruns sociais mundiais juntos, lá em Porto Alegre. E o João é um grande... é um defensor extremamente vocacionado e lutou muito pelo fortalecimento da instituição. Eu entrei na defensoria em 94. Nós sabemos o quanto a defensoria do Estado do Rio de Janeiro, que é a mais antiga do Brasil, mas o quanto ela se fortaleceu nesses 30 anos. E tem muito trabalho do João nesse fortalecimento. Muita luta institucional, mas fortalecer a instituição para quê? Para a defesa da população vulnerável. O João nunca perdeu o foco do... Para que a defensoria pública? Qual o objetivo da defensoria pública? O porquê da existência da defensoria pública? Então, vou ser breve, só posso dizer, João, que essa é uma homenagem muito mais do que merecida. Onde eu vou? Que as pessoas te conhecem, falam com extremo carinho. Até estava contando que acho que o subdefensor público do Maranhão foi companheiro de luta sindical de João, lá em Volta Redonda, e fala com uma admiração absurda e muito merecida. Então, deputado, tenho a certeza que essa homenagem é muito mais do que merecida. O João é uma pessoa admirável, extremamente vocacionária e que nos inspira. Então, parabéns, João. Obrigado, doutora Juliana. Agora eu convido a doutora Patrícia Cardoso, defensora pública geral do Estado do Rio de Janeiro, para poder fazer uso da palavra. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Gostaria de cumprimentar a mesa, começando pela dona Georgina. Ela explicou um pouquinho do porquê que eu chamo o João Joãozinho. E aí eu vou explicar, vou cumprimentar. A doutora Juliana Linst, minha querida amiga e presidenta da minha associação. Deputado Jari, muito obrigada por proporcionar esse momento a todos nós. E cumprimento o senhor, cumprimentando todas as deputadas e os deputados dessa Casa Legislativa, que é a Casa da Defensoria. É a Casa do Povo e a Casa da Defensoria. Quero cumprimentar todos os meus colegas e as minhas colegas na pessoa do Joãozinho, o homenageado de hoje, com a maior honraria desse Estado. E fazer um cumprimento especial a quem está aqui assistindo, na pessoa da Elisete. Porque, com certeza, todas as lutas que o João conseguiu travar, elas aconteceram porque você estava lá, do lado dele, e construindo uma família tão bonita. Por que eu chamo o Joãozinho de Joãozinho? Porque eu conheci o Joãozinho antes de ele ser defensor público. E ele era o Joãozinho. Eu cheguei em Volta Redonda, em 1994, para 1995. O Joãozinho ainda não era defensor. Ele não tinha tomado posse como defensor, mas ele já era defensor público. e eu não consigo chamá-lo de um jeito diferente. Ele sabe disso, não é, Joãozinho? Porque a minha amizade e todo o aprendizado que a gente... que todos nós que estamos aqui defensoras e defensores, a gente aprendeu muito com o João, com a luta do João, com a forma como o João conduziu a sua carreira profissional, nunca se desligando da sua essência, de estar com as pessoas, de estar com os movimentos sindicais. isso tudo sem, em nenhum momento, fazer política partidária. É tão especial a maneira como você não se dissociou da luta e fez a transição para a carreira de defensor público formal, sempre com tanta ética, mas sem nunca abandonar a sua essência daquilo que você acreditava. E acredita até hoje. Você é um orgulho para nós. Estar aqui hoje te homenageando não é protocolar. Eu não estou aqui protocolarmente como DPG. Nem consigo me sentir falando isso tudo que eu estou falando. Para mim, eu estou homenageando um colega maravilhoso que dá muito orgulho para todos nós que estamos aqui, porque você fez a defensoria crescer. A nossa turma está aqui, com quem nós nos identificamos, a defensoria que nós acreditamos, a defensoria que acredita no diálogo e na interlocução direta e próxima com os movimentos sociais. Mesmo antes de ouvidoria externa, mesmo antes de tudo que nós conquistamos nesses últimos anos, você já fazia isso. E de uma maneira carinhosa, magistral, você começou em Volta Redonda, e depois Nutt e todas as lutas que você travou para o nosso crescimento institucional, as lutas classistas. E hoje, mesmo depois de tanto tempo, você está aí conosco, você é presidente da Banca de Direito Público do 28º concurso, ativo, entusiasmado, da mesma forma do que há 29, 30 anos atrás. Muito obrigada por você ser meu colega, João. Parabéns. Obrigada, deputado, por proporcionar um momento tão maravilhoso na nossa vivência institucional. Obrigada. Obrigado, doutora Patrícia. Agora é chegado o momento mais importante, onde, doutor João Vécio, eu vou dar um testemunho aqui, que eu sou nascido e criado em Volta Redonda, a cidade que eu amo de paixão, e eu, antes de estar na política, ouvia o senhor atuando muito e muito bem em nome da população. Então, hoje, aqui, como deputado estadual, representando todo o Estado do Rio de Janeiro, eu fico muito orgulhoso de poder entregar essa homenagem a uma pessoa que fez por onde merecer. Ser a voz do povo, lutar pelo povo, olhar pelo menos favorecido. Então, hoje, aqui, coloco nesse momento, agora eu vou entregar essa medalha para o senhor, com muita honra e satisfação de estar homenageando o senhor, pelo mérito, competência e o trabalho que faz junto à nossa população. Muito obrigado. 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 Agora, passa a palavra ao nosso manejado, o doutor João Elverso. Vai ser aqui no púlpito, aqui? Eu trouxe a cola. Mas, antes de falar, eu queria dizer que nós temos um lanchinho esperando a gente aqui em cima. E eu queria fazer propaganda do lanchinho, depois eu vou copiar para todo mundo. é uma senhora do sítio Santa Bárbara, lá de Magé, a Juliana, uma paraibana, que tem um trabalho com uma economia solidária e agricultura familiar. E, dentre as ofertas de serviço de comidinha que a gente estava pensando em fazer, eu escolhi três, porque são as que a Defensoria Puga tem se utilizado, como no caso dos sabores da maré, no meio, sim, estamos no meio, lá de Belfort Roxo, mas nós optamos pela Juliana, pelo histórico do trabalho dela na economia solidária, parceiros nossos de Volta Redonda que atuam junto com ela, pessoal da UF, da Fiocruz, e a gente vai servir uma comidinha bastante roceira lá na parte de cima. Assim que acabar, espero que daqui a umas duas horas. Eu não esperava que seria exatamente isso, não. Sinceramente, porque quando recebi da Maria Carmen a informação de que a gente seria agraciado com essa medalha, e com esse diploma, com essa homenagem tão rica, logo a assessoria do deputado me perguntou quem que eu gostaria de convidar, eu fiquei estupefato, como é que é assim, como é que é convidar as pessoas? E eu sugeri algumas entidades, passei o e-mail e os telefones de algumas entidades, olha, convida essas pessoas. O grupo de Volta Redonda se organizou lá, com todas as suas forças, e veio numa Kombi trazendo aqui nove pessoas que são o símbolo das lutas populares de Volta Redonda. Também convidei, e é uma ausência sentida, a Rosalice Fernandes, que foi uma grande incentivadora, precursora das nossas lutas em Volta Redonda, assim que ela saiu da cadeia e reassumiu o trabalho após a anistia, de rearticulação do movimento popular e do movimento sindical em Volta Redonda. Então, foi com ela que a gente aprendeu muito. Foi com ela, foi com o Dom Valdir, foi com tantas pessoas que a gente se espelhou, nas quais a gente se espelhou, para refazer aquilo que a ditadura estragou em Volta Redonda e na região. Então, essa ausência é muito sentida, ela está com dificuldade pessoal, o Paiva até apresentou uma fotografia de ela estar com problema de saúde, que surgiu domingo, ela tinha confirmado a presença de vir aqui comigo, é uma senhora já de quase 80, mas, enfim, é uma ausência sentida. Eu quero deixar claro que as atividades que eu desempenhei ao longo desses anos todos, eu tenho quase 30 de defensoria, então, é quase metade da minha vida desde que nasci. São estritamente por força do comprometimento ideológico, republicano, progressista, inspirado nessas lutas populares, nas lutas sindicais, nas lutas partidárias também, evidentemente, me envolvi na luta partidária na década de 80, e na década de 90, abdiquei dessa luta partidária, então, logo entrei na defensoria pública. também do compromisso cristão, que é a opção preferencial pelos pobres, a teologia da libertação, e infundia na gente essa necessidade de correr esse trecho, trilhar esse caminho. Então, e na defensoria, evidentemente, são deveres funcionais. claro que eu faço com amor, com toda dedicação, com muito prazer, com muita alegria, com muito empenho, mas não é mais do que dever funcional. Acho que é de todo mundo essa tarefa de fazer o que tem que ser feito, no momento que tem que ser feito, não dá para deixar para amanhã. Então, essa luta, claro, que a gente sempre fez com o máximo de empenho, ela acaba transformando isso de uma forma muito natural. Então, esse trabalho é exatamente isso. Então, o que tem que se compreender? Que essa homenagem, ela é, ela deve ser compreendida nesse contexto, nesse universo da instituição, defensoria pública, no envolvimento com os seus usuários e usuárias, com as entidades e coletivos dos movimentos que se articulam em torno da defensoria pública e que precisam da defensoria pública, precisam dessa troca de calor, dessa troca de gases, dessa troca de médicos, a da respiração. Então, o coração e o pulmão estão ali, um mandando uma coisa para o outro, e essa, a defensoria e o movimento popular, tem essa necessidade de troca, essa necessidade de ficar um puxando as qualidades do outro para se desenvolverem. Então, essa trajetória pessoal sempre esbarrou nisso. Então, não adianta, é necessário. Então, nós temos aqui o Sindicato das Domésticas, a Rosalice faria parte da mesa junto conosco, e, como ex-deputada, foi uma predileção do gabinete, a irmã Eliette, a irmã Irene, uma já está com mais de 100, a outra está com mais de 90, ainda vivas e ainda vibrantes, elas me deram essa tarefa de ajudar a consolidação do Sindicato das Domésticas em Volta Redonda. Eu estava no CEP, eu estava no CIMPRO, e, olha, tem uma vaguinha aqui, vai precisar de ajudar esse pessoal, você tem que arrumar um tempinho para isso. Então, a gente foi para lá também, fazer isso, junto com o ex-deputado, José Valente, que já faleceu, que também era um advogado sindicalista, que me introduziu nesse ambiente, e a gente fez o que tinha que ser feito, por conta disso. Tem as cooperativas de catadores e catadoras, tem o movimento de ocupação, tem o movimento da saúde, então, pessoas que estão aqui fazendo essa representação, e a gente vai atrás do que é necessário ir, buscar essa articulação, fazer esse compartilhamento na construção coletiva, junto com a sociedade civil periférica. Não tem sentido. Como foi mencionado, a ouvidoria externa, ela é esse canal, mas é preciso que os movimentos cheguem perto da defensoria pública com mais ênfase, com mais presença, e a gente está nessa passagem pela defensoria pública, nesses 28 anos que vai fazer em agosto, a gente tem algumas passagens importantes no núcleo de terras e habitação, na tutela coletiva, a gente enfrenta, enfrentou situações muito adversas com as comunidades quilombolas, com as comunidades indígenas, com os ribeirinhos, os problemas climáticos, aí agora é fácil dizer, não procurem culpados, mas a gente sabe onde é que está o problema do abandono, da omissão dos governantes com relação ao problema das enchentes, das inundações, dos deslizamentos de terra, isso é todo dia. E aí, eu queria chamar a atenção, para finalizar, numa fala do Papa Francisco, quando ele esteve na Bolívia, junto com os trabalhadores e com os movimentos populares de lá. Ele disse que terra, teto e trabalho são os focos mais importantes de quem quer dignidade e proteção dos direitos humanos. Então, essa nossa luta, e aí eu queria sugerir ao deputado Jari, um parceiro que demonstra ser da Defensoria Pública, que ele encampem, junto com os outros deputados da casa, questões das populações periféricas. Aí, temos questões quilombolas graves, temos questões indígenas graves, temos questões dos catadores e catadoras. a gente lamenta ver andar atrás de um caminhão de lixo com um desperdício imenso de material reciclável, indo para o aterro, com prefeituras querendo fazer incineração, com a gente tendo que ficar brigando na justiça para ter as coisas resolvidas, brigando no TCE para fazer que as prefeituras cumpram o seu dever. Isso foi não só em Volta a Dona, como em Resende, de tantos outros lugares, é importante que a Lerge tenha esse olhar, e aí eu queria fazer esse apelo para o deputado Jari, nesse sentido, desses grupos mais vulneráveis, desses grupos mais complicados, nas relações que mantém com o poder público, de tentar encaixar uma pauta, encaixar uma agenda para buscar a melhoria dessas relações e garantir esse diálogo para que a gente não tenha tragédias, para que a gente consiga fazer renda, com que a gente mantenha empregos, com que a gente consiga dar educação, saúde e dignidade para essas comunidades periféricas. Eu agradeço muito e faço dessa homenagem exatamente o quê? Uma bandeira a mais para a gente se comprometer, para a gente desempenhar essas atividades, porque se a gente veio de Minas Gerais, minha mãe, meu pai, meus santos irmãos e irmãs, não foi para ficar aqui passando, a gente está com essa disposição, e a gente está, a minha mãe está aqui, meu pai está com dificuldade de andar, mas, enfim, se estivesse aqui também, estaria contando mais histórias do que eu, mas é isso, a gente agradece por viver, agradece por estar aqui, agradece por ter esse amor, esse afeto, eu quero só mais um detalhe, não posso esquecer, a articulação que a gente faz em Volta Redonda com os movimentos populares, ela tenta galgar o mínimo de organização e o mínimo de ampliação na formação do movimento popular. Então, através do Fórum de Justiça, que a gente integra, Rosane Lavigne está aqui, a gente tem um projeto, junto com a Secretaria de Mulheres e Direitos Humanos, que é um trabalho com as mulheres com parentes no sistema prisional. Essas pessoas ficam cumprindo pena junto com os familiares. A maioria filhos, a gente já levantou, e esse trabalho com esse projeto é exatamente isso, dar informação e dar formação para essas mães para dizer que elas não são a mãe de um preso, são várias mães com vários presos e elas precisam saber que há por trás disso um problema racial, um problema de discriminação, um problema sócio, cultural, econômico, que elas precisam saber, conhecer isso para poder reagir a isso de forma mais eficiente. Muito obrigado. 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 Finalizando, eu quero agradecer ao cerimonial, pois sem vocês essa sessão no dia de hoje tão importante não iria acontecer. E quero reiterar aqui o meu respeito ao homenageado, doutor João Eovércio e à defensoria pública e colocar nosso mandato, doutor, a inteira disposição da população. Uma das principais marcas do nosso mandato é a participação popular. E vamos rumo ajudar o povo do Estado do Rio de Janeiro. Conte com a gente, dou por encerrada a sessão e o convite do doutor para o coquetel aqui na galeria. Tá bom? Vamos lá. Aplausos. 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 Aplausos.